esse é o maluqueiro e esse é o pirraia eles são cachorros caramelos como vocês podem ver olha como é fofinho o pirraia e o maluqueiro vou dar um negocinho a vocês certo espera aí rapidinho salve galera eu sou o picachorro e faço parte do crã dos caramelos porque nós humanos devemos ser os melhores amigos dos caramelos e também dos cachorros e devemos sempre ajudá-los porque eles são ainda nossos melhores amigos a gente não deve ser dono deles a gente tem amigo deles ou família é isso que eles precisam tudo que eu tenho em mãos é esses dois pedaços de de presunto parece mortadela mas é presente aí eu vou dar aos os caramelos olha como eles vão ficar felizes peraí 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 seu menininho peraí 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 cara eu vou dar vocês dois ficar uma coisa cento é humana que eram tademos que sono por tudo tem que passar bem caramba até a calma peça calma cinsi e calma se usta13 maciê peraí mas tanto cinsi e qual ela é improper wieья a rádio